Bem-vindo ao canal PadaOnePlayCan, fala com vocês é o PadaOne, estamos aqui de volta com Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch, vamos aqui ó, Popular Curses, vou trazer mais uma pista aqui, mais uma pista, mais uma fase aqui pra vocês, eu achei essa aqui interessante, ela é nova, é um speedrun, tem automático, vamos fazer esse speedrun aqui ó, Shot and Switch, feito pelo Emilio, vamos ver aqui ó, recorde de 19 segundos, deve ser bem rápido, bom, se for rápido assim e eu passar rápido realmente, a gente faz outra aqui, vamos testar essa aqui ó, Cannonball Chase, será? Não sei, vamos ver, uou, tem que saber porque só tem 18 segundos de vida ali, uou, caraca, eu saquei, peraí, vamos lá, maneiro, não sei se eu vou passar, né? Ah, morri, caraca, é speedrun mesmo, mas só que não é tão simples não, vamos lá, uou, tinha que ter pulado ali cara, mas por que não foi? Mas eu botei pra frente, vamos lá, de novo, speedrun, eu já seguro o Y aqui e já vou, só vou, uau, eca, caraca, que façezinha, maneiro, errei o pulo, vamos lá, de novo, speedrun, frenético e vai, Ah, droga Vamos lá, vamos lá Maneira a fase, cara É frenética Se você não tem nervos de aço Você não pode jogar essa fase aqui, não Caraca Vai, vale a pena você jogar Vale a pena E agora? Até dava Cai aqui, mas não sabia Caraca, que maneiro Vamos lá de novo Ela já começa com o tempo esgotado Ah, não pulei suficiente É, speedrun é 19 segundos, mas é 19 segundos difíceis São 19 segundos bem tensos Ah, droga É só na pontinha Só posso pular na pontinha Não posso me antecipar não, cara Run, 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 forest Run, forest Caraca, eu vou conseguir Pera que eu vou Acho que eu já me trazer aqui Ah, eu não pulei na pontinha Na pontinha Meu Deus Uns 18 segundos mais sinistros da vida Não é tão difícil assim, não É difícil, caraca Ah, não, para Vai que vai Agora vai Ah, o que eu falo desse controle aqui Falei no outro vídeo Vamos que vamos É, sai atrasado Vamos lá, de novo Pô, me maçagou ali no canto Pera É, aqui eu saí um pouco atrasado Vamos lá, de novo, de novo Salvando aqui então, caceta Ah, apertei, cara Eu apertei o botão, cara Eu apertei Ah, são aquelas speedruns que levam meia hora para passar de fase Eu apertei Ah, agora eu não apertei mesmo Esse controle aqui não é muito bom não, hein Ah, eu fui, cara Acho que eu não apertei Acho que eu não pulei tanto na pontinha, né Tá, vamos lá, de novo Ah Esses são os 19 segundos mais longos da história do mundo Ah, cara Eu apertei o botão, cara Ah, cara Ah, cara Ah, eu passei É fácil, é fácil É que eu tenho que pular na pontinha Vai, vai Aqui não dá nem para tempo de dar uma coçadinha no olho, não, maluco Aqui não pode nem piscar Se quiser dar um pedinho, meu irmão Tem que pensar duas vezes Vou passar agora Essa puladinha dali para ali que está me matando Mas eu vou, agora eu vou Pera que agora eu vou Vou conseguir, vou conseguir, tranquilo Fui massagado aqui Vou fazer um teste, pera É, aqui eu demoro Mas eu quis fazer um teste aqui Eu já sei de uma parada aqui que vai me ajudar muito Pera aí É que eu esqueço uns comandos aqui, às vezes Ah, demorou o jumento É, esse controle aqui às vezes não obedece, não Miserável, miserável Esses são os 19 segundos mais longos da vida Aí, aí, por que eu não fui? Não pulei na pontinha, né? Tô ligado, vamos lá Uou, passei Yes Ah, moleque, ah, moleque 19 segundos Foi 19 segundos mais difícil do que a Cida Bom, galera, é o seguinte Vou mostrar para vocês aqui Merece um like Não, um like com certeza Fase sensacional Vamos sair aqui e mostrar para vocês Pera aí, vamos lá Ó, speedrun Feito pelo Emílio Emílio é Suécia, né? Suécia, eu acho Anota aí 87418J0PF Vale a pena Record de 19 segundos Se você gostou desse vídeo Gostou dessa fase Super Mario Maker 2 Achei sensacional Se você gostou também Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com a galera Eu tô vendo aqui no meu Analytics do YouTube Vocês estão mandando aí Pelo WhatsApp É isso aí, galera Manda pelo WhatsApp também Para os amigos Bom, assim que meu canal Tiver mais gente Eu vou montar um grupo No WhatsApp para a galera É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Já falei isso daí, né? Se inscreve E vamos nessa Até mais Super Mario Maker 2 Um abraço Até o próximo vídeo E eu fui! E eu fui!